Salve rapa, Fimeza Total mano, então, muitas pessoas tá falando, será que o Brau tá solteiro mano? Será que o Brau agora é namora com a Cleo Pires? Será mano? E a Eliane Dias, o Brau não era casado? O Brau não era casado né mano, todo mundo sabe disso que o Brau era casado com a Eliane Dias Tanto que fala na música dele, Fórmula Mágica da Paz, tá ligado? Encontrei um monte de caráter se você puder, mas tem, é embaçado ou não é, tá ligado? Ele fala que hoje em dia é difícil encontrar uma mina de caráter, morou mano? E pras pessoas que acham que o Mano Brau separou da Eliane Dias, não, tão junto Meu truta, é um trabalho, é o trabalho dele tio, tá ligado? É o trabalho cotidiano de todo artista, não importa se é casado, se tem filho, morou? Se é de alguma religião, morou mano, é o trabalho dele tio, ele vive nisso mano, tá ligado? É o trampo dele, e o que tá me deixando muito surpreso mano, é os comentários, se liga Por outro lado, alguém que enxergue a participação de Brau de outra forma O perfil no Twitter, ouça, hashtag mole preta, propõe um debate sobre o direito do cantor De se libertar da pose de macho alfa Macho alfa rapaz, é um macho que assume tudo, morou? Fala, eu sou homem, morou mano, eu sou esse aquilo, tá ligado? Eu vou seguir certo, reto mano, tá ligado? Eu sou assim mano, eu sou assim também, eu sou um cara muito de atitude mano Tá ligado? Onde eu chego eu falo, eu quero fazer uma coisa né mano Eu falo, vou fazer agora tio, agora, não tem quem me segure mano, tá ligado? Muita trajetória da minha vida foi tudo nisso mano, tá ligado? Se você quer conquistar uma mina, eu vou em frente mano, tá ligado? Eu não vou agradar ela com o dinheiro ou com o presente mano, tá ligado? Eu vou nas ideias, chamada pras ideias Mas enfim, vamos voltando pro assunto E levar o protagonismo do homem negro para todos os lugares O rapper não se manifestou sobre o tema O Mano Brown não se manifestou sobre esse tema né mano Mas é isso mesmo que ela falou É isso mesmo tio, morou mano? Mas tem que mostrar que nós também tá junto com eles Nós também tá subindo Nós tá lá também, nós tá no game também mano, nós tá no jogo também, tá ligado? Não é só nós passando jornal, morrendo Sofrendo racismo, morou mano? Não Nós não quer isso, nós quer ver nós subindo mano, tá ligado? Eu quero ver meus pretos, meus parceiros do dia a dia, morou mano? Aqueles parceiros que eu nasci e me criei junto Crescendo na vida tio, tá ligado? Eu quero ver eles crescendo na vida mano, sem dúvida E ver o Brau fazendo videoclipe com a atriz da Globo Morou mano? É especial mano, muito monstro tio Gostei pra caralho E é isso, o Brau não tá solteiro mano O Brau é casado ainda A Leandro Dias falou que adorou o videoclipe né mano? E eles tão junto ainda E é isso rapaziada Se inscrevam no canal, ativam as notificações E tamo junto rapa Fimezo total mano É nóis